A governadora Rosiana Sarney recebeu nesta sexta-feira os empresários Ilson Matheus e Cláudio Azevedo. Eles entregaram à governadora alimentos para serem doados aos desabrigados das enchentes que castigam o Maranhão. Foram entregues 7 mil cestas básicas e 30 toneladas de alimentos não perecíveis. Segundo Cláudio Azevedo, o empresariado maranhense precisa contribuir para amenizar o drama dos desabrigados. Nós acabamos de doar à governadora Rosiana Sarney 7 mil cestas básicas com todos os produtos básicos. São cestas, são quase 100 toneladas de alimentos para que ela encaminhe a defesa civil. A defesa civil entregue então a esses municípios, a essas pessoas que estão sofrendo com a questão das enchentes no Estado. As manifestações de solidariedade continuaram na tarde desta terça-feira com o lançamento da campanha do Comitê Juventude Solidária. O lançamento aconteceu no Salão de Atos do Palácio Henrique de La Roque. O secretário de Esporte e Juventude disse que a intenção é mobilizar a sociedade de todo o Maranhão. As universidades estão participando, as entidades estudantis, os colégios do ensino secundário, não só a juventude das escolas, mas com a juventude de modo geral. E a sociedade, as entidades organizadas, para a alegria nossa, veio nos dar apoio de uma forma muito intensa, inclusive com doações já concretas, que a secretaria já está fazendo essa arrecadação desses alimentos para que a gente possa, até outra semana, ir junto com a juventude, nas áreas alagadas, oferecer o nosso conforto e a nossa colaboração. No final da tarde, foi a vez da Companhia Energética do Maranhão comunicar à governadora Rosiana Sarney que a empresa também está entrando nesta mobilização em prol dos desabrigados das enchentes no Maranhão. Segundo Augusto Miranda, vice-presidente de operações da SEMAR, a empresa vai colaborar com os desabrigados. Nós podemos atuar em três linhas, a SEMAR fazendo uma doação direta, no primeiro ponto. Outro ponto são os próprios funcionários, os próprios empregados da SEMAR, vamos fazer um dia de campanha de uma maneira geral para que todo mundo contribua. E tem também os parceiros, os prestadores de serviços, que eles podem ajudar. E, paralelamente, nós temos agências espalhadas por todo o Estado e vamos fazer uma campanha de doação para que as pessoas podem depositar suas doações nessas agências e nós vamos pegar todas essas doações e trazer para a defesa civil. Já a governadora Rosiana Sarney afirma que o drama dos desabrigados das enchentes também tem sensibilizado gente de fora do Maranhão. Os governadores que assinaram com o governador de Santa Catarina e o governador de Brasília foram os dois governos que telefonaram e que se colocaram à disposição. Enfim, eu acho que o Brasil tem de se unir realmente. É o momento que nós temos de unir porque nós temos de reconstruir o Maranhão. O Maranhão está debaixo de água, o Maranhão está com as estradas cabadas, está com pontes derrubadas, está com sistemas de água também destruídos. Enfim, nós temos de estar lá presentes e para que esse povo sinta, pelo menos, a solidariedade de todos nós. E que a gente também possa, por exemplo, dar casa, comida, para que essa população volte a se sentir útil ao nosso Estado. Então, eu acho que o Maranhão está com as estradas cabadas.